A comece da cidade sou eu O beijo a tua fé Eu vou andar com a fé Pela cidade bonita O beijo a tua fé Em portas vão nascer Ninguém explica Ela é bonita O beijo a tua fé Eu vou andar com a fé Pela cidade bonita O beijo a tua fé A força do que vem Ninguém explica Ela é bonita O beijo a tua fé Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite Eu sou um leão Mil rodas do mundo tem Mas tem um ponto no final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval A comece da cidade A comece da cidade O beijo a tua fé O canto dessa cidade A comece da cidade A comece da cidade O beijo a tua fé O canto dessa cidade Transcrição e Legendas Pedro Negri